Quando eu te vi e te conheci Não quis acreditar na solidão E nem demais em nós dois Pra não encanar Eu me arrumo, eu me ajeito, eu me enfeito Eu interrogo o meu espelho Espelho que eu me olho Pra você me ver O que você não olha cara a cara Fica nesse passar, não passar O que falta é coragem Foi atrás de mim, na água na fara Eu te procurando pela Lapa Nós perdemos a viagem Só quem consegue sentir essa magia Transforma qualquer lugar em alegria E quando você pula, pula até suar Não se cansa, é pura adrenalina no ar Vamos pular, vamos pular, vamos pular Vamos pular, vamos pular Levanta da cadeira, energia, energia, energia Vamos pular, vamos pular, vamos pular Digo não, digo não, não, não Não, digo não, digo não, não, não Perdoa namorado, é uma coisa normal Mas é que eu tenho que manter a minha fama de mal 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 Você olha pra mim, é tão fácil mudar Qualquer plano, eu te quero assim Cada vez mais te amo Eu te amo, eu te amo E o grande prazer rola pelo ar Brilhante como uma estrela Leve louco sem pressa de acabar Once in my life, I want to let Sarah hurt me Not like it hurt me before For once I got someone, I know one desert me I'm not alone anymore For once I can say, this is mine You can take it, as long as I know I got to love I can make it, for once in my life I got someone who needs me You are the dancing queen Young and sweet, only seventeen Dancing queen, feel the beat from the tambourine Oh yeah You can dance, you can try Having the time of your life Oh, see that girl, watch that scene Singing the dancing queen Cause when you shine, you know how I feel Sand of the pine, you know how I feel Freedom is mine, and I know how I feel It's a new song, it's a new day, it's a new life It's a new song, it's a new day, it's a new life For me And I'm feeling And I'm feeling And I'm feeling Marcelo Serra! Não, 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 não! Com licença! Levante o teu abraço! Por favor! Um abraço! Um abraço, por favor! Marcelo! Eu vou embora! Meu Deus!